Dom Dom, sei louco, foi um bagulho muito incrível Sei louco, teve uma cena que meu pai queria bater no cara que me bateu, pai, no filme mesmo Caralho Meu pai, tipo, ele não sabia Então o cara, tipo, eu tinha que fazer a cena Que o cara, ele... Eu meio que fingia que roubava, só que não roubava Que roubava era o Dom, mais novo E daí, tipo assim, aí eu saio pra fora Que eu tinha abrido a mochila e colocado o bagulho lá na mesa e fechado a mochila Como se, tipo, tivesse roubado Aí o guardinha lá passou bem na hora Quando eu saí ele me pegou Pau, aí eu, só porque eu sou preto, não sei o que Ele me deu um mó tapão na cara Aí o outro vendedor da loja, pai, ele foi lá ver o Dom Mais esperto, começou a julgar todos os... Todos os, como que é o nome? Os carrinhos Todos os brinquedos, pai, assim, ó Fufufufu, pegou todos Aí ele meteu marcha Aí ele pegou Ah, não sei o que, ele é estudante Não tá vendo a bolsa, não Aí, cê é louco Fiquei com a cara inchadona Mas, tipo assim, era só pra cena do filme mesmo Ah, mas o tapa não foi de verdade, não? Não, não foi Ah, tá Era só pra cena do filme Mas meu pai, ele não entendeu, tá ligado? Pensei que foi de verdade Aí meu pai já queria ir lá bater no humano Saí do JCP pra ir lá no Rio de Janeiro pra bater no humano, tá ligado? Cara, vocês ficaram quantos dias lá no Rio pra gravar essa parada? Foi um mês, né? Foi mais, né? Vocês ficaram lá direto mais de um mês Pai, ficamos 17 dias Lá no... de um... É... É, foi 17 dias, pai Que nós ficou lá só pra fazer os treinos Aí foi, vai voltar Nossa, e na hora de fazer o filme, pai Demorou, viu? É mal chatão, né? Porque grava Aí não tá bom Grava de novo Ah, mas é da hora Eu curto Você curtiu? Sim Mano, eu vejo esse bagulho Eu acho que deve ser muito chato, tá ligado? Você grava e o cara fala assim Ah, não tá bom Grava de novo Era já pra ter lançado, tá ligado? Lançou agora por causa da pandemia Que parou tudo Então, tipo assim Lançaram só agora Que agora que vai começar a abrir os bagulhos, pá Então Teve alguma cena difícil de gravar? Não E olha que foi meu primeiro... Minha primeira série Isso superou, pô O diretor falou que nunca viu ninguém fazer o que ele fez É louco, pai É porque, tipo assim É... No filme, tá ligado? Como que é? Aqueles... Pózinhos lá O... Soro Soro fisiológico em pó Então, tipo assim A gente era meio que... Tá ligado? Meio que a gente cheirava lá Tinha que fazer o ato de cheirar É, o ato de cheirar Fumar Então, tipo assim Nós, ela é loucão, pai Que até quando eu tô maior Eu morro de overdose Tá ligado? No baile Porra O bagulho é forte É porque, tipo assim O filme conta do passado Aí do lado do futuro Aí volta do meio Quando a gente era criança E volta E vai E volta Vai Aí conta a história do pai Do Dom Do Dom Já vai pro Dom de novo E... Nossa Aí vai pra nós Foi da hora E como é que foi o convite? O Caio foi o primeiro a assistir Ele foi o primeiro? Ele já Ele já tinha É... Baixado a A Amazon E ele foi Acho que o outro primeiro a assistir, né? Primeiro Daqui mais quando nós Nós começamos a correr Caralho Nossa, pai Eu não sabia que tinha lançado Eu falei Caralho E a gente pensou que Tipo assim Não, a gente sabia que ia lançar Só que o que A Amazon conta pra gente Tipo uma outra logística, né? E eles lançaram meia-noite E não contaram pra nós Aí eu caí ligeiro Foi lá Pegou a conta da Amazon Pum Acessou e assistiu tudo Ela vai nós Maravilhamos Até oito horas da manhã Até oito horas da manhã No dia seguinte Pra poder dar entrevista E falar pro pessoal as coisas Na hora, né? Como foi o convite, mano? Você... O pessoal te procurou Pra... Pra... Pra participar do bagulho? Que ele já topou logo de cara? Ou teve algum barraço? É, porque tipo assim Eu tava fechado Com uma outra produtora Tá ligado? Que eu não tô mais fechado Com a Elenca É Então tipo assim Aí tipo Parça É... Os caras lá Enrolou nós demais Os caras lá tipo É... Quase a gente não fez O filme também Mas foi da hora Deu certo Deu tudo certo É que tem toda aquela logística, né, mano? De vai, aprovação O que acontece? Ele não Ele não passou na frente Independente de ser era artista Ele participou da mesma logística De passar por teste De passar por fase E vai pro Rio E volta E faz o teste Ele entrou Ele entrou na aula Então tipo assim Não é questão porque Foi com mil pessoas que você fez o papel? Foi Concorreu com mil pessoas Não foi porque ele era Era o MC Caverinha É porque eu era o MC Caverinha Foi mil pessoas Por isso que então Tipo assim Demorou esse bagulho Mas foi... Mas da hora, né, pai? Mas foi da hora É legal o reconhecimento, mano É por isso que eu falo O reconhecimento Foi um bagulho que tipo assim Ele passou por todas as fases De ser normal Porque ele passou O faz ser normal Porque ele poderia ter passado Na frente por ser artista Então tipo Foi um bagulho muito Caratificante pra ele em si, entendeu? Pra ele passar todas as fases Conseguir por ele mesmo Porque tipo É um bagulho que ele nunca fez Naquela vez Nunca Primeira vez, mano Tipo Ele superou muito O diretor Tipo... Cê é louco? O diretor ficou de cara, mano Com o cara... Que que é isso, mano? Cê é louco? Chave demais, cachorro Cê é doido, mano Mil imutilidades, viu? Esquece, cara Esquece Ator, cantor Compositor Joga bola Joga bola Joga do cara Joga bola